Música Bem-vindos a Psicologica.tv. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Psicologia hospitalar e doenças crônicas são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Marta Eline Borges. Música Não se pode pensar em hospital se a gente não pensar em sofrimento. É muito importante que o ambiente hospitalar seja um ambiente acolhedor. Se ela tiver uma hora, um dia de vida e eu puder melhorar essa qualidade de vida dela, eu já fiz muita coisa. O negar a doença pode estar relacionado à questão do medo da morte, o medo do sofrimento. Se ela está com o dedo machucado, é como se o corpo não existisse, só existe o dedo. Aceitar a doença vai fazer com que a pessoa tenha um melhor prognóstico. O que é para uma pessoa comunicar socialmente que ela é portadora do VISA-HIV. Marta é graduada em psicologia pela UFRJ, pós-graduada em psicologia clínica e hipnose clínica, especialista em psicologia clínica hospitalar, mestre em saúde da família pela Universidade de Estácio de Sá e coordenadora do curso de aperfeiçoamento em psicologia médica e hospitalar do IBH, no Instituto Psiquiátrico Felipe Pinel. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continue assistindo, dois pontos. A adesão ao tratamento é fundamental para que um processo de cura se dê de forma favorável. A adesão ao tratamento é fundamental para que um processo de cura se dê de forma favorável.